Eu sou uma Lolauzinha, quer dar o bola e vou correr. Sou muito fofa, amo a pérola, moido, moido, tanto lugar, mas ela é perfeita. E essa é a Bela Reis, e hoje eu vou gravar um vídeo, escape na moto com bexiga gigante. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, hoje é um vídeo muito legal, galerinha. Vamos mostrar como está o andamento. Olha, gente, o meu pai já colocou a bexiga e a fita, porque senão vai manchar de gasolina. Dá lá a câmera agora pra mãe, você vai vir aqui agora. Você que vai acelerar, tá bom? É, mas explica aí, papai, como é que é o esquema do vídeo de hoje? É o seguinte, nós colocamos uma bexiga no escape da moto, ó, ó, bem, bem, aí o escape, ele sai fumaça. Não é, mas é legal. Aí a fumaça vai começar a encher a bexiga. Aí ela vai acelerar, 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 até a bexiga fazer pum. Não, mas isso aqui é muito legal, esse vídeo, né, hein? Agora é a vez da Pérola Reis. Eu não ganho balé, nem tentação. Vai, meu! Não! Vai, acelera, vai! Vai dar merda, isso. Deu merto! Que legal, Pérola! Não. Deixa que não é que me chegue. Gente, ficou gigante! É, eu queria... Ah, escapou de novo a tonelinha. Oh, my God! Seis horas depois... Mais uma, mais uma! Até lá! Ah, tá curada! Acabou! Tem que pôr o durex. Vai ter que arrumar. Vamos arrumar com o durex e a gente vai colocar o bexigão vermelho pra encher. Vem, Barola, vem! Agora o pau vai dourar! Tira, pai! Tá pegando fogo, bicho! Chama o boteiro lá! Tá pegando fogo, bicho! Não é rico! Não é rico! . 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 Gente, mas ficou gigante! Cara, que engraçada! A gente tava protegendo ela, depois da protege eu. Nossa, porque escapou a corrente, deu tudo ruim aqui. Nossa! Mas ficou grandona, hein? O que que acontece? Ela parou de acelerar e não fazia mais fumaça. Por que ela não cresceu mais? Ah, mas ficou bom, ficou grandona. Nossa, ficou gigante. Olha, se ela explodisse, ela ia explodir de um tamanho enorme. Pérola, ficou muito legal. Filha, eu achei muito legal. Você nem viu, né? Nem li. Você ficou com medo, Pérola? Sim. Ela tava protegendo a Lolol, gente. Eu tô com medo, filho. Vamos fazer mais uma? Tem mais uma bichinha igual. Tem mais uma? Oh, não! Uhul! Mais uma! Se eu fosse rosa, eu não ia ter coragem, não. Porque ela é muito linda. Ah, não. Essa aqui foi a que rasgou, né? Essa aqui estragou. É, coloca o durex. Quem sabe? Ah, rasgou um... Cadê a rosa, filha? Ah, não. A rosa não. Depois não vai comprar mais. Tem certeza? Tá bom. Tá bom. Vai pegar a rosinha pra gente, então. Três dias depois... Pai, vai rápido. Ah! Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca! Olha o tamanho que ficou! O gigante dele! Olha ali! Vai ali filho! Filha, vai aqui! Filha, quer estourar a bexiga? Por que que ela não estoura? Por que que ela não estoura quando você vai acelerando? Não, essa bexiga ela aguenta estoura filha! Não, assim não! Enfia devagarzinho, vai! Enfia devagarzinho! Estoura! Ela estava com medo! Gente, é que eu tinha medo de arranhar aquele negócio! É, né? Bom, foi muito legal papai! Eu gostei muito desse desafio! A Pérola ficou um pouco com medo! Corria para lá, corria para cá! Mas foi muito top! Deu bom! Deu bom! Ah, e se a gente colocar aquela bexiga maior que essa a gente fica melhor ainda, né? Não dá? Não tem força, né? Bom, galerinha! Foi muito top o desafio de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Eu gosto aqui dentro! Você gostou do desafio de hoje? Sim! Um, dois, três e... Uau! Você tem dois reais! Para quem tem dinheiro? É porque eu quero comprar um doce que eu vou mostrar pra minha mãe qual que é! Ai, que delícia, hein? Só um! Só um, né? Pergunte aqui pra galerinha que gostou do seu vídeo de hoje! Mas antes de dar tchau, eu quero falar um negócio pra vocês, galerinha! Fala! Espero que vocês tenham gostado! Deixe muitos likes e comente aqui se você quer mais vídeos desses! Se você gostou do vídeo, beijinho, conheçam, tchau, tchau! Até pro vídeo! Não come muito doce, hein galerinha! Yeah! Fui! Nossa! Você viu? Quero falar o que coisa é! É! Nossa! Filha de peixe! Hã? Filha de peixe! Peixinho, é! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!